Vamos lá, a galera pergunta, o que você gosta de fazer? Um dos hobbies, cara, eu adoro configurar equipamento Faço isso desde a época do exército e agora que eu voltei dos Estados Unidos, voltei com um monte de coisa nova, um monte de novidades Eu estou mudando a configuração do meu equipamento, vou dar um exemplo Eu tô saindo aqui, ó, desse bolso aqui, canguru, beleza? E dessa configuração, pochete, estou trocando isso por esse chest rig Na verdade, tirei o material do chest rig, esse material eu comprei no passado E esse ano eu comprei outro também, já vou colocar lá na cara no arquivo X E agora eu vou montar essa configuração em cima desse colete aqui, ó, pano Então tudo que eu tô fazendo é baseado na minha experiência Porque a configuração é uma ciência Quanto de funcional é o equipamento pra você utilizá-lo? Então eu faço, eu tenho dois laboratórios As linhas de treinamento, porque os cursos são muito dinâmicos, como por exemplo eu fiz CQB e o CQB E a atividade policial, no caso, atividade de operações aéreas Então, por exemplo, eu adquiri um equipamento novo, colete completo E já fui testar esse loadout nas linhas lá nos Estados Unidos Aproveitei que eu andava com a aeronave, com a parte de VCTB e testei Agora eu levo o aéreo E o material que eu tenho na linha, eu já tava pesquisando algumas coisas Porque você tem que pesquisar, ver quais são as autoridades, ver o que funciona, o que não funciona Entender quais são as marcas de mercado, que são as referências Entender onde é que o equipamento falha E agora eu vou fazer uma adaptação ao meu plate carrier, que eu uso nas linhas Vou ter que usar uma placa de adaptação Engraçando que essa placa eu já tenho ela há 3 anos, já tava guardada pra isso E é interessante porque o que eu quero fazer aqui Então eu dar uma adaptação, por exemplo, aqui eu vou ter que passar fitas E aí eu preciso botar uma placa de adaptação Pra que eu integre esse sistema aqui, ó Que é o que tem de mais rodelo Claro que tudo isso aqui, todos esses feedbacks A maneira de ajuste, escolha de equipamento São coisas que eu passo lá pros meus alunos da Esperanto Academy Ou pros meus alunos que estão nas linhas presenciais Então a ideia é transformar isso aqui em Karen Chespring Nessa configuração aqui, ó Vai ficar maneiro, né? Eu vou transformar um plate carrier Poyote Brown em um plate carrier Multicamp E aí outro detalhe interessante, né? Eu nunca deixo o equipamento ficar velho Eu uso o equipamento, testo, daqui a pouco eu vou lá e compro outro Muda a marca, muda o modelo E eu tenho uma porrada de equipamento A galera sempre pede, pô, Espediu Por que você não vende? Por que você não anuncia? Eu vou aproveitar esse experience que acontece dia 13 de dezembro lá em São Paulo Pra fazer um... A gente vai de GarageSafe Que é uma venda do meu material usado Por um preço muito mais em conta que você acharia no mercado E vou deixar lá pra quem estiver presente, né? Mais uma vez Porra, quem tá na comunidade leva vantagem Claro que leva, né? São meus alunos presenciais E os meus alunos que são na comunidade de Esperanto Academy Então essa galera vai ter o privilégio ali Se quiser pegar o material que eu já usei Em boas condições E adquirir pra um valor muito baixo Até pro cara, porra, queria esse material importado Não tem acesso, pois eu ia estar lá Mas quer dizer que o material tá velho O material tá bom ainda Mas eu já peguei coisa Que na minha concepção Eu procuro pegar o que tem de mais moderno no mercado Por isso que eu dou sempre esses feedbacks lá no Arquivo X Inclusive todo o material cultural dos Estados Unidos Eu vou colocar lá no Arquivo X Pra galera saber, né? Vão entrar quase aí São 10 vídeos Só de equipamentos novos Pra você poder ter o feedback Economizar dinheiro Não jogar teu dinheiro fora Saber o que tem de mais moderno O que realmente funciona Então bora E vamos pra cima Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho